Oi pessoal, hoje nós vamos acompanhar um pouquinho do trabalho delicado e minucioso de restauro da Sala Princesa Isabel, no Paço Municipal. Acompanhamos a restauradora Márcia Nicolau, que vai explicar para a gente como é feito o trabalho. Márcia, o que você está fazendo no momento? No momento nós estamos retirando o verniz amarelado sobre as pinturas do teto. Nós somos uma equipe de quatro pessoas nessa primeira fase da restauração, que é o teto. Essa decoração toda vai ficar mais limpa, mais vívida. E eu chefio a equipe junto com a restauradora Leila Oliveira e é um trabalho muito prazeroso. Depois vamos fazer outras etapas da sala inteira. Essa é a primeira mais difícil e mais trabalhosa, mas muito prazerosa também. E quanto tempo vai demorar para recuperar toda essa parte? Mais uns 15 dias e todo esse forno vai estar pronto, incluindo esses florões dourados aqui. Que também são muito lindos e vão ficar limpos e como eram na época da inauguração. E aí E aí E aí